Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, vide-lei nº 13.964, de 2019, vigência, Código de Processo Penal, o Presidente da República, usando da atribuição que i conferiu Art. 180 da Constituição, decreta a seguinte lei, livro e do processo em geral título e disposições preliminares artum ou a processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados, i, os tratados, as convenções e regras de direito internacional, i, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos Ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade, Constituição, Artes 86, 89 e segundo, i, os processos da competência da Justiça Militar, i, v, os processos da competência do Tribunal Especial, Constituição, Art. 122, no 17, v, os processos por crimes de imprensa, vide-adpf nº 130, parágrafo único, aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nos, i, v e v, quando as leus especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso, Art. 2 o a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, Art. 3 o a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito, Art. 3º a, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas à iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, Incluído pela lei nº 13.964, de 2019, Art. 3º b, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, e, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LX e do caput do Art. 5º da Constituição Federal, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, e, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no Art. 310 deste Código, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, e, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, e v, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, v, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no primeiro deste artigo, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, v, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substitui, las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, v, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, v, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no segundo deste artigo, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, e x, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x e, decidir sobre os requerimentos de, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, a, interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, b, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, c, busca e apreensão domiciliar, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, d, acesso a informações sigilosas, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, e, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x e, julgaram a B as corpos impetrado antes do oferecimento da denúncia, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x e v, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x e v, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, as diligências em andamento, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x e v e, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x e v e, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, x e v e, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo, incluído pela lei nº 13.964, de 2019 e primeiro, vetado, incluído pela lei nº 13.964, de 2019 e segundo se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até quinze, quinze, dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, art. 3º c. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, primeiro recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, segundo as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de dez, dez, dias, incluído pela lei nº 13.964, de 2019 e terceiros autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na Secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado, incluído pela lei nº 13.964, de 2019 e quarto fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, arte terceiro d, o juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artes quarto e quinto deste código ficará impedido de funcionar no processo, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, parágrafo único, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, arte terceiro e, o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, arte terceiro f, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, parágrafo único, por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180, 180, dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada à programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão, incluído pela lei nº 13.964, de 2019, título e do inquérito policial Arto IV A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria, redação dada pela Lei nº 9.043, de 9 de maio de 1995, parágrafo único, a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função, Arto V nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado, e, de ofício, e, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo ou ao requerimento a que se refere-no e conterá sempre que possível, a, a narração do fato, com todas as circunstâncias, b, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, c, a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência 2 o do despacho que em deferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia 3 o qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que, caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito 4 o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado 5 o nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, art. 6 o logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, e, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais, redação dada pela Lei nº 8.862, de 28 de março de 1994, e, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, redação dada pela Lei nº 8.862, de 28 de março de 1994, e, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, e v, ouvir o ofendido, v, ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do desposto no capítulo I do título VLL, deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que i tenham ouvido a leitura, v, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações, v, determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, venha e, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes, e x, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter, x, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016, Art. 7. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Art. 8. Havendo prisão em flagrante, será observado o desposto no capítulo I do título X deste livro. Art. 9. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade, Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de dez dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de trinta dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela 1. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente 2. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas 3. O quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Art. 13. Incumbirá ainda a autoridade policial, e, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, e realizar as dirigências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, e, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, e v, representar a cerca da prisão preventiva. Art. 13-A, nos crimes previstos nos Artes 148, 149 e 149-A, no terceiro do Art. 158 e no Art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro, de 1940, Código Penal, e no Art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do Poder Público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, parágrafo único, a requisição, que será atendida no prazo de vinte e quatro, vinte e quatro, horas, conterá, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i, o nome da autoridade requisitante, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i, o número do inquérito policial, i, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, art. 13b, se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i ou para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a trinta, trinta, dias, renovável por uma única vez, por igual período, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i, para períodos superiores àquele de que trata o inciso i, será necessária a apresentação de ordem judicial, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i ou na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de setenta e dois, setenta e duas, horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, i, 4, não havendo manifestação judicial no prazo de doze, doze, horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz, incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, art. 14, o ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade, art. 14-A, nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940, Código Penal, vírgula indiciado poderá constituir defensor, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e primeiro para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48, 48, horas a contar do recebimento da citação, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, segundo esgotado o prazo disposto no primeiro deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48, 48, horas, indique defensor para a representação do investigado, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e terceiro, vetado, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e quarto, vetado, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e quinto, vetado, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e sexto as disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 15, se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial, art. 16, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas dirigências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, art. 17, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, art. 18, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia, art. 19, nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado, art. 20, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, redação dada pela Lei nº 12.681, de 2012, art. 21, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, ou disposto no art. 89, inciso I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 4.215, de 27 de abril, de 1963, redação dada pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, art. 22, no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça à autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição. Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou Repartição Congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado, título I da Ação Penal Arta 24, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, parágrafo único renumerado pela Lei nº 8.699, de 27 de agosto de 1993, 2 ou seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública, incluído pela Lei nº 8.699, Art. 25, de 27 de agosto de 1993, Art. 25, a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia, Art. 26, a ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial, Art. 27, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção, Art. 28, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 e primeiro se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de trinta, trinta, dias do recebimento da comunicação, submeter à matéria a revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 segundo nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, Art. 28-A, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro, quatro, anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940, Código Penal, incluído pela Lei nº nº 13.964, de 2019, e v, pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940, Código Penal, a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesados pelo delito, ou, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v, cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 I para aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 II a disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 I, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 I, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 I, ter sido um agente beneficiado nos 5, 5, anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo I, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 I v, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 III o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 IV para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 V se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 VI homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o Juízo de Execução Penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 VII O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o quinto deste artigo, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 VIII recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 IX A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 X Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 XI O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 XII A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso I do segundo deste artigo, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 XIII, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará extinção de punibilidade, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 XIV, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 deste Código, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 29, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso I, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, art. 30, ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada, art. 31, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, art. 32, nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal ou considerar-se a pobre a pessoa que não poder prover as despesas do processo, sem privar, se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família II o será prova suficiente de pobreza ou atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido, art. 33, se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste cons daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal, art. 34, se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, art. 35, revogado pela Lei nº 9.520, de 27 de novembro de 1997, art. 36, se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o conjuge, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone, art. 37, as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes, art. 38, salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, parágrafo único, verificar-se a a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos artes 24, parágrafo único, e 31, art. 39, o direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial ou à representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou à autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida a dois ou a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria 3 o oferecida ou reduzida a termo à representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que o for 4 ou à representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida a autoridade policial para que esta proceda a inquérito 5 o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias. Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Art. 43. Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Art. 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de cinco dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de quinze dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial. Art. 16. Contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos ou quando o Ministério Público despensar o inquérito policial. O prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação dois ou a prazo para o aditamento da queixa será de três dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do trido, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Art. 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado. 18. 18. Anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Art. 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Art. 52. Se o querelante for menor de vinte e um e maior de dezoito anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Art. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz ennomear. Art. 54. Se o querelado for menor de vinte e um anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o desposto no Art. 52. Art. 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Art. 56. Aplicar-se-á o perdão extra-processual expresso ou desposto no Art. 50. Art. 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Art. 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Art. 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado. Por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se apelenta a ação penal, e, quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante trinta dias seguidos, e, quando, falecendo querelante, ou sobrevindo a sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de sessenta, sessenta, dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado ou desposto no Art. 36, e, quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, e v, quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ou virá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferido a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Título e v da ação civil Art. 63. Transitada em julgado à sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado à sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do Art. 387 deste código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil, vide-lei nº 5.970, de 1973. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil, e, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, e, a decisão que julgar extinta a punibilidade, e, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, Art. 32.1 e 2.0, a execução da sentença condenatória, Art. 63, ou a ação civil, Art. 64, será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público. Título V da competência Art. 69. Determinará a competência jurisdicional, i, o lugar da infração, i, o domicílio ou residência do réu, i, a natureza da infração, i v, a distribuição, v, a conexão ou continência, v, a prevenção, v e, a prerrogativa de função. Capítulo I da competência pelo lugar da infração Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, ou se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. 2. O quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. 3. O quando incerta o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirma-se-á pela prevenção. Art. 71. Tratando-se da infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirma-se-á pela prevenção. Capítulo I da competência pelo domicílio ou residencia do réu Art. 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu 1 se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção 2 se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Art. 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo I da competência pela natureza da infração Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leus de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Primeiro compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artes 121 I e II, 122, § 1º, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948 2 se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada 3 o seu juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída a competência de juiz singular, observar-se ao disposto no Art. 410, mas, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu Presidente caberá proferir a sentença, Art. 492 II I, CAPÍTULO IV DA COMPETENCIA POR DISTRIBUIÇÃO ART 75, A precedência da distribuição fechará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente, parágrafo único, a distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer dirigência anterior à denúncia ou queixa prevenirá da ação penal, CAPÍTULO V DA COMPETENCIA POR CONEXÃO OU CONTINENCIA Art. 76, a competência será determinada pela conexão, e, se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras, e, se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, e, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Art. 77, a competência será determinada pela continência quando, e, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, e, no caso de infração cometida nas condições previstas nos Artes 51, 53, 2ª parte, e 54 do Código Penal, Art. 78, na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, e, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, a, preponderará do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, b, prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, c, firmar-se a competência pela prevenção, nos outros casos, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, e, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, e v, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, art. 79, a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, e, no concurso entre a jurisdição comum e a militar, e, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores 1 o cessara, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a algum corel, sobrevier o caso previsto no art. 152.2 ou a unidade do processo não importará a do julgamento, se houver corel foragido que não possa ser julgado a revelia, ou ocorrer a hipótese do art. 461, art. 80, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Art. 81, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. CAPÍTULO VI DA COMPETENCIA POR PREVENÇÃO Art. 83. Verificar se há competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Art. 73. O, 71, 72. 2. O, e 78. I. C. CAPÍTULO VI DA COMPETENCIA PELA PRERROGATIVA DE FUNÇÃO Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Redação dada pela Lei nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002 sumo, vide a de nº 2.7972 o, vide a de nº 2.797, art. 85. Nos processos por crime contra a hora, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida à exceção da verdade, art. 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar e julgar, e, os seus ministros, nos crimes comuns, e, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República, e, o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade, art. 87. Competirá, originariamente, aos tribunais de apelação ou julgamento dos governadores ou interventores nos Estados ou territórios, e Prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público, CAPÍTULO V E DESPOSIÇÕES ESPECIAIS ART. 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do Estado onde houver por último residido acusado, se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República, art. 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República, ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais, em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou, quando se afastar do País, pela do último em que houver tocado, art. 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da Comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca de onde houver partido a aeronave. Art. 91. Quando incerte e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artes 89 e 90, a competência se firmará pela Prevenção, Redação dada pela Lei nº 4.893, de 9 de dezembro de 1965, título vi das questões e processos incidentes capítulo e das questões prejudiciais Art. 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz reputisséria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo. Entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente, parágrafo único, se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não ver-se sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo. Após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente, o juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte, expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa 2o do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso 3o suspenso o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Art. 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Capítulo e das exceções Art. 95. Poderão ser opostas às exceções de i. Suspeição, i. Incompetência de juízo, i. Litispendência, e v. Ilegitimidade de parte, v. Coisa julgada. Art. 96. A argüição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Art. 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas às partes. Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou durol de testemunhas. Art. 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em vinte e quatro vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações dois e se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Art. 101. Julgada procedente à suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável, rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será imposta a multa de duzentos mil, reis a dois contos de reis. Art. 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição. Art. 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem da precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição ou se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando, se na ata a declaração 2 o seu presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo 3o observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos artes 98 a 101, no que for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo 4 a suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo tribunal pleno, funcionando como relator o presidente 5 ou se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Art. 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias. Art. 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Art. 106. A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do tribunal do júri, que a rejeitará-se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará data. Art. 107. Não se poderá pôr suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal. Art. 108. A exceção da incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa ou se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá 2. O recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-a nos autos, haja ou não a alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Art. 110. Nas exceções de litispendência, e legitimidade de parte coisa julgada, será observado, no que is for aplicável, o disposto sobre a exceção da incompetência do juízo ou se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa sua petição ou articulado 2 ou a exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença. Art. 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Capítulo I e das incompatibilidades e impedimentos Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. Capítulo I e V do Conflito de Jurisdição Art. 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Art. 114. Haverá conflito de jurisdição, e, quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso, e, quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Art. 115. O conflito poderá ser suscitado, e, pela parte interessada, e, pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio, e, por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Art. 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios 1. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo 2. O distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo 3. O expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo, lhes cópia do requerimento ou representação 4. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator 5 ou recebidas as informações, e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de dirigência 6 ou proferida a decisão. As cópias necessárias serão remetidas, para a sua execução, as autoridades contra as quais tiver sido levantado conflito ou o que houverem suscitado. Art. 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante a vocatória, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. CAPÍTULO V DA RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Art. 119. As coisas a que se referem os Art. 74 e sendo Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante ou se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se, em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de cinco, cinco, dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente 2 ou o incidente autuar-se-a também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar-trezo sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público 4 ou em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea 5 ou tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade, Art. 121, no caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o desposto no Art. 133 e seu parágrafo, Art. 122, sem prejuízo do desposto no Art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do desposto no Art. 133 deste Código, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, parágrafo único, revogado, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, Art. 123, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de noventa dias, a contar da data em que transitarem julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao real, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, Art. 124, os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o desposto no Art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação, Art. 124-A, na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, capítulo V das medidas assecuratórias Art. 125, caberá ao sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a 3º, Art. 126, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, Art. 127, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa, Art. 128, realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis, Art. 129, o sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de 3º, Art. 130, o sequestro poderá ainda ser embargado, e, pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração, e, pelo 3º, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé, parágrafo único, não poderá ser pronunciada a decisão nesses embargos antes de passarem julgado a sentença condenatória, Art. 131, o sequestro será levantado, e, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência, e, se o 3º, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do desposto no Art. 74, i, b, segunda parte, do Código Penal, i, se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado, Art. 132, proceder-se ao sequestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no Art. 126, não for cabível a medida regulada no capítulo XL do título VLL deste livro, Art. 133, transitada em julgado à sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 e primeiro do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019. Segundo o valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, Art. 133, o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no Art. 144 da Constituição Federal, do Sistema Prisional, do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, primeiro ao órgão de segurança pública participante das ações da investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019. Segundo fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019. Terceiro se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará a autoridade de trânsito ao órgão de registro e controle e a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, quarto transitada em julgado à sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito de o lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. Art. 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Art. 135. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil, e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados. O juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação do imóvel ou imóveis 1 ou a petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio 2 ou o arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se, a um por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo 3 ou a juiz, ouvidas as partes no prazo de dois dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, se parecer excessivo ou deficiente 4 ou a juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade 5 ou ao valor da responsabilidade de ser aliquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória 6 ou se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal, art. 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de quinze, quinze, dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal, redação dada pela Lei nº 11.435, de 2006, art. 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens imóveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis, redação dada pela Lei nº 11.435, de 2006 ou se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do 5º do art. 122 ou das rendas dos bens imóveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família, art. 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em alto apartado, redação dada pela Lei nº 11.435, de 2006, art. 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil, redação dada pela Lei nº 11.435, de 2006, art. 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido, art. 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca, se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido ou julgada extinta a punibilidade, redação dada pela Lei nº 11.435, de 2006, art. 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artes 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer, art. 143. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível, art. 63, redação dada pela Lei nº 11.435, de 2006, art. 144. Os interessados ou, nos casos do art. 142, o Ministério Público poderão o requerer no juízo cível, contra o responsável civil, as medidas previstas nos artes 134, 136 e 137, art. 144-A, o juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012, o leilão face-á preferencialmente por meio eletrônico, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012, 2. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior, não alcançado o valor estipulado pela Administração Judicial, será realizado o novo leilão, em até dez, dez, dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80%, 80%, do estipulado na avaliação judicial, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012 e 13 o aproduto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo, se a sua conversão em renda para União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012, 4 ou quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento. O juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente ou depósito das correspondentes quantias em conta judicial, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012 e 5 no caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juízo ordenará a autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012 e 6 o avalor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012 e 7 o, vetado, incluído pela Lei nº 12.694, de 2012, capítulo V e do Incidente de Falsidade Art. 145, arguida, por escrito, a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo, e, mandará autuar em apartado a impugnação, e em seguida ouvirá a parte contrária, que, no prazo de quarenta e oito horas, oferecerá a resposta, e, assinará o prazo de três dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para a prova de suas alegações, e, conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias, e vê, se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público. Art. 146. A argüição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais. Art. 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Art. 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. CAPÍTULO V E DA INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou conjúge do acusado, seja este submetido a exame médico, legal ou ao exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente 2 ou a juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto as diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar o exame não durará mais de quarenta e cinco dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo 2 ou se não houver prejuízo para a marcha do processo. O juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame. Art. 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do Art. 22 do Código Penal, o processo prosseguirá, com a presença do curador. Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado 2. O do Art. 149. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado 2. O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando, lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Art. 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em alto apartado, que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal. Art. 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no Art. 682. TÍTULO V E DA PROVA CAPÍTULO E DESPOSIÇÕES GERAIS Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Art. 156. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, e, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008, e, determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de dirigências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, ou são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas poderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 2. O considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 3. O preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 4. O vetado, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 5. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordão, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, capítulo e do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018, e, violência doméstica e familiar contra a mulher, incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018, e, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018, art. 158-A, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 1º ao início da cadeia de custódia da, se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, segundo ao agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 1º ao início da Lei nº 13.964, de 2019 e 1º ao início da Lei nº 13.964, de 2019, terceiro vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 158-B, A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 1º Reconhecimento Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 1º Isolamento Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e, fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e v, coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v, acondicionamento, Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento, Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v, transporte, ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v e, recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v e, processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v e, armazenamento, procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número de laudo correspondente, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, x, descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 158c, a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária à realização de exames complementares, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 1º Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 2º é proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 158d, O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 4º Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado, Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, Art. 158 e Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal, Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 2º na central de custódia, A entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, Terceiro Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e 4º por ocasião da tramitação do vestígio armazenado. Todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008 ou na falta de perito oficial, o exame será realizado por dois, duas, pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Dois ou os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Trezo serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado à formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Quatro O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Cinco Durante o curso do processo judicial, é permitido as partes, quanto à perícia, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008, e, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de dez, dez, dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008, e, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008-6 o havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008-7 ou tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se, a designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008, art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados, redação dada pela Lei nº 8.862, de 28 de março de 1994, parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de dez dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos, redação dada pela Lei nº 8.862, de 28 de março de 1994, art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora, art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no alto, parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante, art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará alto circunstanciado, parágrafo único. O administrador de cemitério público ou um particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência, no caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do alto. Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28 de março de 1994. Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados. Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á o reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição com Gênero ou pela Inquirição de Testemunhas, lavrando-se alto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinado determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor ou no exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo 2. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no Art. 129. O I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decora o prazo de trinta dias, contado da data do crime e 3. O a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos, vide-lei nº 5.970, de 1973, parágrafo único, os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos, incluído pela Lei nº 8.862, de 28 de março de 1994, Art. 170, nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia, sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Art. 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam o produto do crime. Parágrafo único. Se possível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte, e, a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada, e, para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida, e, a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não poderem ser retirados, e v, quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado, se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Art. 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Art. 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-a no juízo deprecado, havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. Art. 179. No caso do art. 159, o escrivão lavrará o autorrespectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. Parágrafo único. No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no alto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Art. 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28 de março de 1994, parágrafo único, a autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente. Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Art. 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se ao disposto no art. 19. Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. CAPÍTULO I DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ART 185 O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003. O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato, redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009 e 2 ou excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades, redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009, e, prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada a suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, e, viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, e, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do Art. 217 deste Código, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, e v, responder à gravíssima questão de ordem pública, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, e 3º da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com dez, dez, dias de antecedência, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, e 4º antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única da instrução e julgamento de que tratam os artes 400, 411 e 531 deste Código, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, e 5º em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá a oréu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, se realizado por videoconferência, fica também garantido acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre-se o preso, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, e 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, 7º O que será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos 1 e 2 o deste artigo, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009 e 8º aplica, se o disposto nos 2 o, 3 o, 4 e 5 o deste artigo, no que couber, a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009 e 9º na hipótese do 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009 e 10º. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016, art. 186, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, parágrafo único, o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 187, o interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, 1. Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso o juízo afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, 2. Na segunda parte será perguntado sobre, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, e, ser verdadeira a acusação que lhe é feita, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, e, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, e, onde estava o tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, e v. As provas já apuradas, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, v. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, v. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, v. I. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, v. I. Se tem algo mais a alegar em sua defesa, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 188, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e irrelevante, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 189. Se o interrogando negar a acusação, notou-do ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 193, art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo mudo será feito pela forma seguinte, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, e, ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, e, ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, e, ao surdo mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, parágrafo único, caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervira no ato, como intérprete sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 193, quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 195, se o interrogado não souber escrever, não poder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, art. 196. A todo o tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, capítulo IV da Confissão art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Art. 198. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no Art. 195, Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Capítulo V do Ofendido, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008 O se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 2. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para audiência e a sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 3. O as comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 4. Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado o espaço separado para o ofendido, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 5. O seu juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. 6. O o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, ou a imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Capítulo V das Testemunhas Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade. Se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Art. 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o conjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar, se a prova do fato e de suas circunstâncias. Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Art. 207. Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o Art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14, 14, anos, nem as pessoas a que se refere o Art. 206. Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes ou se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. 2. O não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeter a cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, Art. 538-2-O, o Tribunal, Art. 561, ou o Conselho de Sentença, após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta. Não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não e deferirá compromisso nos casos previstos nos Artes 207 e 208. Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá assingir-se, tanto quanto possível, as expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes, se a testemunha não souber assinar, ou não poder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, § 1º. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008, art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, se ao a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Art. 219. O juiz poderá aplicar a testemunha faltosa à multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem, art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz, redação dada pela Lei nº 3.653, de 4 de novembro de 1959. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, e serão transmitidas por ofício, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977.2. Os militares deverão ser requisitados à Autoridade Superior, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977.3. O aos funcionários públicos aplicar-se ao desposto no Art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes 1. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal 2. O fim do prazo marcado poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos trezo na hipótese prevista no caput deste artigo. A oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, Art. 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente à sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos 1 e 2 o do Art. 222 deste Código, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009, Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do Art. 192, Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento, Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que é o tempo da instrução criminal já não exista, o juiz puderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar, lhe antecipadamente o depoimento, Capítulo V e do Reconhecimento de Pessoas e Coisas Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma, e, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e o, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la, e, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela, e v, do ato de reconhecimento lavrar-se-á autopormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, parágrafo único, artigo, o disposto nuno e e deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento, art. 227, no reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável, art. 228, se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas, capítulo V e da Acariação art. 229, a acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes, parágrafo único, os acariados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acariação, art. 230, se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no alto que explicar ou observar, se subsistir à discordância, expedir-se à precatória autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido alto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente, esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. CAPÍTULO X DOS DOCUMENTOS ART 231 Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Art. 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade. Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Art. 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade. Art. 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido ao Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos. CAPÍTULO X DOS INDÍCIOS ART 239. Considera-se indício à circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. CAPÍTULO X E DA BUSCA E DA APRENÇÃO ART 240. A busca será domiciliar ou pessoal ou proceder-se à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para a, prender criminosos, b, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, c, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, d, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delitoso, e, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, f, apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, g, apreender pessoas vítimas de crimes, h, colher qualquer elemento de convicção 2 O proceder-se à busca pessoal quando houver fundada a suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, art. 241, quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado, art. 242, a busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, art. 243, o mandado de busca deverá, e, indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrer, lá ou os sinais que a identifiquem, e, mencionar o motivo e os fins da diligência, e, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir ou se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca 2 ou não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito, art. 244, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, art. 245, as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se um morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta ou se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência 2 ou em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada 3 ou recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura 4 ou observar-se ao disposto nos 2 e 3 ou, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente 5 ou se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la 6 ou descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes 7 ou fim da diligência, os executores lavrarão o autocircunstanciado, assinando com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no 4U, art. 246, aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade, art. 247, não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer, art. 248, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência, art. 249, a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência, art. 250, a autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se a competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta ou entender-se a que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando, a, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista, b, ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço 2 ou se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus destritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência, título vei-lhe do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça CAPÍTULO E DO JUIZ ART 251, ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, e, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito, e, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, e, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão, e vê, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, com sanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, e, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, e, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, e, se ele, seu cônjuge, ou parente, com sanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, e vê, se tiver aconselhado qualquer das partes, vê, se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes, vê ele, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que em tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte e no processo, Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. CAPÍTULO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO Art. 257. Ao Ministério Público cabe, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, e, promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código, e, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, fiscalizar a execução da lei, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a ele se estendem, no que is for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. CAPÍTULO I DO ACUSADO E SEU DEFENSOR Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física, a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, face-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Art. 260. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença, vide a DPF 395, vide a DPF 444, parágrafo único, o mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no Art. 352, no que is for aplicável. Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou for agido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada, incluído pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, Art. 262. Ao acusado menor dá-se a curador, Art. 263. Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe a nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil por ex, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz, Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10, 10, a 100, 100, salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 1 A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não poder comparecer, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 266. A Constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório, Art. 267. Nos termos do Art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz, Capítulo IV dos assistentes Art. 268, em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31, Art. 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar, Art. 270. O Corel no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público, Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio. Nos casos dos Artes 584 I e 598 I O a juiz, Ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente II O a processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado, Art. 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente, Art. 273. Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. CAPÍTULO V DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que is for aplicável. CAPÍTULO VI DOS PERITOS E INTÉRPRETES Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Art. 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de 100 a 500 mil reais, salvo excusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente, a deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade, b não comparecer no dia e local designados para o exame, c não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos. Art. 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Art. 279. Não poderão ser peritos, i, os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos N. S. I. V. do Art. 69 do Código Penal, i, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia, i, os analfabetos e os menores de 21 anos. Art. 280. É extensivo aos peritos, no que is fora aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes. Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Título X da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, capítulo e disposições gerais Art. 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, i, necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, i, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 1 As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011 e segundo as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 e terceiro ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de cinco, cinco, dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, quarto no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, quinto a juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituir, lá quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevirem razões que a justifiquem, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, sexto a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 ou as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada a pena privativa de liberdade, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011-2 ou a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, a, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, b, designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos, c, mencionará a infração penal que motivar a prisão, d, declarará o valor da fiança arbitrada, quando a fiança hável à infração, e, será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Art. 286. O mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência, da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar, se recusar, não souber ou não poder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas. Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, Art. 288. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 1. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 2. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 3. O a juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de trinta, trinta, dias, contados da efetivação da medida, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 1. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 2. O qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 3. O a prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz o que a decretou, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011 4. O a preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXI e do Art V o da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011 5. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no 2 U do Art 2.290 deste Código, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, vírgula 6. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 290. Se Orel, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso ou entender-se-á que o executor vai em perseguição do Orel, quando, a, tendo-o avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista, b, sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que Orel tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço 2 ou quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia Orel, até que fique esclarecida a dúvida, art. 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do Orel, e apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo, art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiro resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará autossubscrito também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato, redação dada pela Lei nº 13.434, de 2017, art. 293. Se o executor do mandado verificar, com segurança, que Orel entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão, se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo o dia, entrará a força na casa, arrombando as portas, se preciso, sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar orel oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se ao disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Art. 295. Serão recolhidos a cartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva, e, os ministros de Estado, e, os governadores ou interventores de Estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia, redação dada pela Lei nº 3.181, de 11 de junho de 1957, e, os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados, e v, os cidadãos inscritos no livro de mérito, v, os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, redação dada pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001, v, os magistrados, v e, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, v e, os ministros de confissão religiosa, e x, os ministros do Tribunal de Contas, x, os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função, x e, os delegados de polícia e os guardas civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos, redação dada pela Lei nº 5.126, de 20 de setembro de 1966 1. A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local destinto da prisão comum, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001 2. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela destinta do mesmo estabelecimento, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001, 3. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de airação, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001 4. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001, 5. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001, Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Art. 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Art. 298. Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal, redação dada pela Lei nº 12.403, Art. 301, de 2011, de 2011. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Capítulo e da prisão em flagrante Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem, e, está cometendo a infração penal, e, acaba de cometê-la, e é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, e vê, é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando-a cópia do termo e recibo de entrega do preso, em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto-redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005 ou resultando das respostas fundada à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, se não o for, enviará aos autos a autoridade que ou seja 2 ou a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade 3 ou quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não poder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste, redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005, 4 da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016, art. 305, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal, art. 306, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, 1 em até 24, 24, horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011-21 no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 307, quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do alto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delitoso, se não o for a autoridade que houver presidido alto, art. 308, não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo, art. 309, se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o alto de prisão em flagrante, art. 310, após receber o alto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24, 24, horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, e, relaxar a prisão ilegal, ou, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, converter a prisão em flagrante e impreventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro se o juiz verificar, pelo alto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos e, e ou e do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940, Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação, renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019. Segundo se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019. Terceiro a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e quarto transcorridas 24, 24, horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, capítulo I da Prisão Preventiva Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Primeiro a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, art. 282.4.U, Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Segundo a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4, 4, anos, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado ou disposto no inciso e do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940. Código Penal, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e v, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011-1 também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, segundo não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos i, i e do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro, de 1940 Código Penal, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 e primeiro na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar. O juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e segundo não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e, limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e v, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, v, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de destinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 316, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevirem razões que a justifiquem, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, parágrafo único, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada noventa, noventa, dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, capítulo e v da apresentação espontaneado acusado capítulo e v de a prisão domiciliar, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, maior de oitenta, oitenta, anos, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, extremamente debilitado por motivo de doença grave, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis, seis, anos de idade ou com deficiência, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e v, gestante, redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016, v, mulher com filho de até doze, doze, anos de idade incompletos, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016, v, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até doze, doze, anos de idade incompletos, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016, parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 318-1, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que, incluído pela Lei nº 13.769, de 2018, e, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, incluído pela Lei nº 13.769, de 2018, e, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, incluído pela Lei nº 13.769, de 2018, art. 318-b, a substituição de que tratam os artes 318 e 318-a poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código, incluído pela Lei nº 13.769, de 2018, capítulo V das outras medidas cautelares, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 319, são medidas cautelares diversas da prisão, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva ao indiciado ou acusado permanecer destante desses locais para evitar o risco de novas infrações, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, proibição de nº 12.403, de 2011, e v, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, v, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, v, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, v e, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, art. 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, v e, fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e x, monitoração eletrônica, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011 o revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011 e 2 o revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011 e 3 o revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011 e 4 o afiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo vi deste título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 320, a proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24, 24, horas, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, capítulo vi da liberdade provisória, com ou sem fiança art. 321, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, e, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 322, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4, 4, anos, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, parágrafo único, nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48, 48, horas, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 323, não será concedida fiança, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, nos crimes de racismo, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e v, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, v, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 324, não será, igualmente, concedida fiança, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artes 327 e 328 deste Código, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, em caso de prisão civil ou militar, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, e v, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, art. 312, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 325, o valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, revogada, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, revogada, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, de um, um, a cem, cem, salários mínimos, quando se tratar da infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a quatro, quatro, anos, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, de 10, 10, a 200, 200, salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a quatro, quatro, anos, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, despensada, na forma do art. 350 deste Código, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, reduzida até o máximo de dois três, dois terços, ou, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, aumentada em até mil, mil, vezes, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, e, revogado, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 326, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final o julgamento, art. 327, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento, quando o réu não comparecer, a fiança será a vida como quebrada, art. 328, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de oito, oito, dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado, art. 329, nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança, o termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se a certidão para juntar-se aos autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção previstas nos artes 327 e 328, o que constará dos autos. Art. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar ou avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade 2. O quando a fiança consistir em calção de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se a prova de que se acham livres de ônus. Art. 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido a repartição arrecadadora federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se poder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de três dias dar-se ao valor o destino que iu assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. Art. 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder à fiança a autoridade que presidir ao respectivo auto, e, em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Art. 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Art. 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 335, recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança. O preso, ou alguém por ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48, 48, horas, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória, Art. 110 do Código Penal, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do Art. 336 deste Código, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será caçada em qualquer fase do processo, Art. 339. Será também caçada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito, Art. 340, será exigido o reforço da fiança, e, quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente, e, quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas, e, quando for inovada a classificação do delito, parágrafo único, a fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada, Art. 341, julgar-se a quebrada a fiança quando acusado, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, e v, resistir injustificadamente à ordem judicial, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, v, praticar nova infração penal dolosa, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 342, se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos Art. 343, o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 344, entender-se a perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, ou acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta, redação dada pela Lei nº 12.403, Art. 343, de 2011, Art. 345, no caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 346, no caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no Art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, Art. 347, não ocorrendo a hipótese do Art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado, Art. 348, nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo cível pelo órgão do Ministério Público, Art. 349, se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor, Art. 350, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes dos Artes 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, parágrafo único, se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se ao disposto no 4 do Art. 282 deste Código, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, título X das citações e intimações Capítulo e das citações Art. 351, a citação inicia ou face-a por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado, Art. 352, o mandado de citação indicará, i, o nome do juiz, i, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, i, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos, i, v, a residência do réu, se for conhecida, v, o fim para que é feita a citação, v, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, v, i, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz, Art. 353, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória, Art. 354, a precatória indicará, i, o juiz deprecado e o juiz deprecante, i, a sede da jurisdição de um e de outro, e l, o fim para que é feita a citação, com todas as especificações, e v, o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, Art. 355, a precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o cumpra, se de feita a citação por mandado do juiz deprecado o verificado que o réu se encontre em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer, se a citação 2 o certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no Art. 362, Art. 356, se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no Art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará, Art. 357, são requisitos da citação por mandado, e, leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contra-fé, na qual se mencionarão dia e hora da citação, e, declaração do oficial, na certidão, da entrega da contra-fé, e sua aceitação ou recusa, Art. 358, a citação do militar face-a por intermédio do chefe do respectivo serviço, Art. 359, o dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição, Art. 360, se Orel estiver preso, será pessoalmente citado, redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º, 12, 2003, Art. 361, se Orel não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de quinze, quinze, dias, Art. 362, verificando que Orel se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá a citação com hora certa, na forma estabelecida nos Artes 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro, de 1973, Código de Processo Civil, Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, parágrafo único, completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe a nomeado o defensor dativo, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 363, o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, e, revogado, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, e, revogado, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, o não sendo encontrado acusado, será procedida a citação por edital, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, 2, o vetado, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, 3, o vetado, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, 4, o comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o desposto nos artes 394 e seguintes deste Código, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 364, no caso do artigo anterior, no i, o prazo será fixado pelo juiz entre quinze, quinze, e noventa, noventa, dias, de acordo com as circunstâncias, e, no caso de no i, o prazo será de trinta dias, Art. 365, o edital de citação indicará, e, o nome do juiz que a determinar, e, o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo, e, o fim para que é feita a citação, e v, o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, v, o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afichação, parágrafo único, o edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a afichação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivam, da qual conste a página do jornal com a data da publicação, Art. 366, se o acusado, citado por edital, não o comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no Art. 312, redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 367, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo, redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, Art. 368, estando ou acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento, redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, Art. 369, as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória, redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, Capítulo e das Intimações Art. 370, nas intimações dos acusados, das testemunhas e de mais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior, redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado, incluído Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996 2 O caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo, redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996 3 O a intimação pessoal, feita pelo escrivão, despensará a aplicação a que alude 1, incluído pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, Art. 371, será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o desposto no Art. 357, Art. 372, adiada, por qualquer motivo, à instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. TÍTULO X E DA APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE INTERDIÇÕES DE DIREITOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA Art. 373, a aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido, ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente, e, durante a instrução criminal após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim, e, na sentença de pronúncia, e, na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu, e v, na sentença condenatória recorrível 1 no caso do Nui, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2, 2, dias 2 ou decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para sua execução, na forma do desposto no capítulo I do título I do livro e v, art. 374, não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas, e, se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os ns, i, i e v do artigo anterior, e, se aplicadas na sentença de pronúncia, pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar, total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível, i, se aplicadas na decisão a que se refere o E do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível, art. 375, o despacho que aplicar, provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito, será fundamentado, art. 376, a decisão que em pronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada, art. 377, transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal, art. 378, a aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores, com as modificações seguintes, i, o juiz poderá aplicar, provisoriamente, a medida de segurança, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, i, a aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial, i, a aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revocação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas, também, na sentença absolutória, i v, decretada a medida, atender-se-á o disposto no título v do livro i v, no que for aplicável, art. 379, transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no título v do livro i v, art. 380, a aplicação provisória de medida de segurança obstará a concessão de fiança, e tornará-se em efeito a anteriormente concedida, título x e da sentença art. 381, a sentença conterá, i, os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las, i, a exposição sucinta da acusação e da defesa, i, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, e v, a indicação dos artigos de lei aplicados, v, o dispositivo, v, a data e a assinatura do juiz, art. 382, qualquer das partes poderá, no prazo de dois, dois, dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, art. 383, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o tratando, se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 384, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de cinco, cinco, dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 1 não procedendo ao órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o ouvido defensor do acusado no prazo de cinco, cinco, dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 3 o aplicam-se as disposições dos 1 e 2 o do art. 383 ao caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 4 o havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até três, três, testemunhas, no prazo de cinco, cinco, dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 5 o não recebido aditamento, o processo prosseguirá, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, i, estar provada a inexistência do fato, i, não haver prova da existência do fato, i, não constituir o fato infração penal, e v estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, v, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, v, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, artes 20, 21, 22, 23, 26 e 1º do art. 28, todos do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, v e, não existir prova suficiente para a condenação, incluído pela Lei nº 11.690, de 2008, parágrafo único, na sentença absolutória, o juiz, i, mandará, se for o caso, por o réu em liberdade, i, ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008, i, aplicará a medida de segurança, se cabível, art. 387, o juiz, ao proferir sentença condenatória, vide Lei nº 11.719, de 2008, i, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer, i, mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos Artes 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro, de 1940 Código Penal, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, i, aplicará as penas de acordo com essas conclusões, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, i, fichará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, i, atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no título XL deste livro, i, determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação, Artes 73 1o, do Código Penal ou a juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012 2o a tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012, Artes 388, a sentença poderá ser datilografada e neste caso o juiz a rubricará em todas as folhas, Artes 389, a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim, Artes 390, o escrivão, dentro de três dias após a publicação, e sob pena de suspensão de cinco dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público, Artes 391, o querelante ou o assistente será intimado da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital com o prazo de dez dias, afixado no lugar de costume, Artes 392, a intimação da sentença será feita, e, ao réu, pessoalmente, se estiver preso, e, ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável à infração, tiver prestado fiança, e, ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, à infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça, e v, mediante edital, nos casos do nuí, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça, v, mediante edital, nos casos do nuí, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça, v, mediante edital, se o réu, não tendo constituído o defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça 1 ou a prazo do edital será de noventa dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de sessenta dias, nos outros casos 2 ou a prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo, art. 393, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, livro e dos processos em espécie e título e do processo comum capítulo e da instrução criminal art. 394, o procedimento será comum ou especial, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 ou procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4, 4, anos de pena privativa de liberdade, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4, 4, anos de pena privativa de liberdade, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008-2 ou aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008-3 ou nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artes 406 a 497 deste Código, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008-4 ou as disposições dos artes 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008-5 ou aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 394-A, os processos que apurem a prática de crime e de onde terão prioridade de tramitação em todas as instâncias, incluído pela Lei nº 13.285, de 2016, Art. 395-A, a denúncia ou queixa será rejeitada quando, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, e, for manifestamente inepta, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, faltar justa causa para o exercício da ação penal, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, parágrafo único, revogado, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 396, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar preliminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10, 10, dias, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, parágrafo único, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008-1 a exceção será processada em apartado, nos termos dos artes 95 a 112 deste Código, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008,2 o não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10, 10, dias, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 397. Após o cumprimento do desposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, e, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, e v, extinta a punibilidade do agente, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 398, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 399, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o Poder Público providenciar sua apresentação, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, vírgula 2 o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 400, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de sessenta, sessenta, dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, vírgula 1 as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, vírgula 2 os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 401, na instrução poderão ser inquiridas até 8, 8, testemunhas arroladas pela acusação e 8, 8, pela defesa, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, vírgula 1 nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, 2 ou a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado ou disposto no art. 209 deste Código, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 402, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante ou assistente, a seguir, o acusado poderão requerer dirigências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 403, não havendo requerimento de dirigências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por vinte, vinte, minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais dez, dez, proferido o juiz, a seguir, sentença, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 ou havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 ou ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos dez, dez, minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 ou ao juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de cinco, cinco, dias sucessivamente para a apresentação de memoriais, nesse caso, terá o prazo de dez, dez, dias para proferir a sentença, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 404, ordenado dirigência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, parágrafo único, realizada, em seguida, a dirigência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de cinco, cinco, dias, suas alegações finais, por memória e ele, e, no prazo de dez, dez, dias, o juiz proferirá a sentença, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 405, do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 o sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 2.1 no caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, capítulo I, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri Sessão e da Acusação e da Instrução Preliminar Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez, dez, dias, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, um o a prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 o a acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 8, na denúncia ou na queixa 3 ou na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 407, as exceções serão processadas em apartado, nos termos dos artes 95 a 112 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 408, não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até dez, dez, dias, concedendo-lhe vista dos autos, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 409, apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em cinco, cinco, dias, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 410, o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de dez, dez, dias, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 411, na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, 1. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 2. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 3. O encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 4. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, a acusação e a defesa, pelo prazo de vinte, vinte, minutos, prorrogáveis por mais dez, dez, vírgula incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 5. Havendo mais de um, um, acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 6. O ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos dez, dez, minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 7. O nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 8. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 9. O encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em dez, dez, dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 Art. 412. Art. 413. O procedimento será concluído no prazo máximo de noventa, noventa, dias, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão e da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, ou a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008-2 o seu crime for afiançável. O juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008-3 o a juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título X do livro e deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 414, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 415, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, provada a inexistência do fato, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, o fato não constituir infração penal, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e v, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, não se aplica o desposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940 Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 416, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por quinze, quinze, dias, aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 418, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 419, quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, remetidos os autos do processo a outro juiz, a disposição destificará o acusado preso, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto nudo art. 370 deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 421, preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 ou em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão e da preparação do processo para julgamento em plenário, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 422, ao receber os autos, o Presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de cinco, cinco, dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 423, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 424, quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao Presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe aos autos do processo preparado até 5, 5, dias antes do sorteio a que se refere o art. 433 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, seção IV do alistamento dos jurados, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 425, anualmente, serão alistados pelo Presidente do Tribunal do Júri de 800, 800, a 1.500, jurados nas comarcas de mais de um milhão, um milhão, de habitantes, de trezentos, trezentos, a setecentos, setecentos, nas comarcas de mais de cem mil, cem mil, habitantes e de oitenta, oitenta, a quatrocentos, quatrocentos, nas comarcas de menor população, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e, ainda, organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do trezo do art. 426 deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 ou a juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários à indicação de pessoas que reunam as condições para exercer a função de jurado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 426, a lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro, de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, 1 ou a lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 ou juntamente com a lista, serão transcritos os artes 436 a 446 deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 3 os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 4 ou a jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12, 12, meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 5 anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, seção v do desaforamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 427. Se o interesse da Ordem Pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferidos e as mais próximas, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, o pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 ou sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 3 ou será ouvido o juiz-presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 4 ou na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 428, o desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não poder ser realizado no prazo de seis, seis, meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, dirigências ou incidentes de interesse da defesa, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 o não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando o julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri. Nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão V da organização da pauta, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 429, salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, os acusados presos, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, o antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afichada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008-2 ou a juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 430, o assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5, 5, dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 431, estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o desposto no art. 420 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão veio do sorteio e da convocação dos jurados, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 432, em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 433, o sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25, 25, jurados, para reunião periódica ou extraordinária, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, o sorteio será realizado entre o 15º, 15º, e o 10º, 10º, dia útil ou antecedente à instalação da reunião, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2º O audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 3º O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 434, os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, no mesmo expediente de convocação serão transcritos os artes 436 a 446 deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 435, serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões da instrução e julgamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, seção verida função do jurado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 436, o serviço do júri é obrigatório, o alistamento compreenderá aos cidadãos maiores de 18, 18, anos de notória e a idoneidade, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, um ou nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 ou a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará a multa no valor de 1, 1, a 10, 10, salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 437, estão isentos do serviço do júri, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, o Presidente da República e os Ministros de Estado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, os governadores e seus respectivos secretários, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, v, os prefeitos municipais, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, v, os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, v, os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, v, as autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, v, os militares em serviço ativo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e x, os cidadãos maiores de setenta, setenta, anos que requeram sua despensa, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, x, aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 438, a recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, o juiz fechará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 439, o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 440, constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 441, nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 442, ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser despensado pelo Presidente será aplicada a multa de 1, 1, a 10, 10, salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 443, somente será aceita a excusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 444, o jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 445, o jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 446, aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às despensas, faltas e escusas e a equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, seção ix da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 447, o Tribunal do Júri é composto por um, um, juiz togado, seu Presidente e por vinte e cinco, vinte e cinco, jurados que serão sorteados dentre os alistados, sete, sete, dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 448, são impedidos de servir no mesmo Conselho, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, ii, marido e mulher, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, ii, ascendente e descendente, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, ii, sogro e genro ou nora, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, ii, v, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, v, tio e sobrinho, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, v, padrasto, madrasta ou enteado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 o ao mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm a união estável reconhecida como entidade familiar, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, ii o aplicar-se aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 449, não poderá servir o jurado que, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, ii, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, ii, no caso do concurso de pessoas, houver integrado ao conselho de sentença que julgou o outro acusado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, ii, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 450, dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá ao que houver sido sorteado em primeiro lugar, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 451, os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 452, O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão X da reunião e das sessões do Tribunal do Júri, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 453, o Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões da instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 454, até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e despensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignarem ata às deliberações, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 455, se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 456, se a falta, sem excusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao Presidente da Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008. 1. Não havendo excusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008. 2. Na hipótese do 1 deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de dez, dez, dias, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008. 1. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado o motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008. 2. O seu acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de despensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o Juiz-Presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe a multa prevista no II do art. 436 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 459. Aplicar-se às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no art. 441 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008. Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzir, lá ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008. 2. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado. Se assim for certificado por oficial de justiça, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 462, realizadas as diligências referidas nos artes 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25, 25, jurados sorteados, mandando que o escrevam proceda à chamada deles, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 463, comparecendo, pelo menos, 15, 15, jurados. O juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a Constituição do número legal, incluído pela Lei nº 11.689, art. 469, de 2008, art. 464. Não havendo número referido no art. 463 deste Código, proceder-se ao sorteio de tantos suplentes quanto os necessários, e designar-se a nova data para a sessão do júri, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos artes 434 e 435 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos artes 448 e 449 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa. Na forma do 2. O Duarto 436 deste Código, Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 2. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará sete, sete, dentre eles para a formação do Conselho de Sentença, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 468. A medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até três, três, cada parte, sem motivar a recusa, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, o jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 469. Se forem dois, dois, ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 ou a separação dos julgamentos somente ocorrerá-se, em razão das recusas, não for obtido o número Conselho mínimo de sete, sete, jurados para compor o Conselho de Sentença, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 ou determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de qual autoria, aplicar-se a um critério de preferência disposto no art. 429 deste Código, incluído pela Lei nº nº 11.689, de 2008, art. 470, diz acolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 471, se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no art. 464 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 472, formado o Conselho de Sentença, o Presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, em nome da Lei, consito, você a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da Justiça, os jurados, nominalmente chamados pelo Presidente, responderão, assim o prometo, parágrafo único, o jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão X e da Instrução em Plenário, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 473, prestado compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o Juiz-Presidente, o Ministério Público, o Assistente, o Querelante e o Defensor do Acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o Defensor do Acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do Assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do Juiz-Presidente, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 3. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, 3. Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 474, a seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo I do título V e do livro e deste Código, com as alterações introduzidas nesta sessão, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, 1. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, 2. Os jurados formularão perguntas por intermédio do Juiz-Presidente, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, 3. O não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 475, o registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, a transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Seção X e dos debates, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 476, encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 o assistente falará depois do Ministério Público, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 2 o tratando, se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do Arta 29 deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 3 o fim da acusação, terá a palavra à defesa, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 4 a acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 477, o tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a réplica, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 1 o havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 2 o havendo mais de um, um, acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de um, uma, hora e elevado ao dobro da réplica e da tréplica, observado o desposto no o deste artigo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 478, durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível à acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 479, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de três, três, dias úteis, dando-se ciência à outra parte, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croque ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 480, a acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 ou concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 2 ou se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 3 ou os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime e se solicitarem ao juiz-presidente, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 481, se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não poder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das dirigências entendidas necessárias. Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único. Se a dirigência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no prazo de cinco, cinco, dias. Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, Seção X e I do Questionário e sua votação, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, § 8º, parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível à acusação, do interrogatório e das alegações das partes, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, a materialidade do fato, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, a autoria ou participação, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, se o acusado deve ser absolvido, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e v, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, v, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível à acusação, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 ou à resposta negativa, de mais de três, três, jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos em e do caput deste artigo insera a votação implica a absolvição do acusado, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 2 o respondidos afirmativamente por mais de três, três, jurados os quesitos relativos aos incisos em e do caput deste artigo será formulado o quesito com a seguinte redação, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, o jurado absolve o acusado 3 o decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prosseguir, devendo ser formulados quesitos sobre, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, causa de diminuição de pena alegada pela defesa, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 4 o sustentada à desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o dois o, segundo, ou trezo, terceiro, quesito, conforme o caso, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 5 o sustentada da tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008 6 o havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 484, a seguir, o Presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 485, não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se, a uma sala especial a fim de ser procedida à votação, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 ou na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, 2 ou a juiz-presidente advertirá às partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7, 7, delas a palavra sim, 7, 7, a palavra não, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivam registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, parágrafo único, se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por fim da votação, incluído pela Lei nº 11.689, art. 491, de 2008, art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, seção X e V da sentença, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, no caso de condenação, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, a, fichará a pena-base, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, b, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, se imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, d, observará as demais disposições do art. 387 deste Código, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, mandará o acusado recolher-se ou recomenda-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a quinze, quinze, anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, f, estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, e, no caso de absolvição, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, a, mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, b, revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, c, íncora, se for o caso, a medida de segurança cabível, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, um se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao Presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o desposto nos artes 69 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro, de 1995, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 2 em caso de desclassificação, o crime coneixo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o desposto nº 1 deste artigo, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 3º O Presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha e do inciso e do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo Tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, quarto A apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a quinze, quinze, anos de reclusão não terá efeito suspensivo, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 e quinto Excepcionalmente, poderá o Tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata ao quarto deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e, não tem propósito meramente protelatório, e, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, e, levanta a questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a quinze, quinze, anos de reclusão sexto ou a pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art. 493. A sentença será lida em plenário pelo Presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão XV da Ata dos Trabalhos, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará a Ata, assinada pelo Presidente e pelas partes, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 495. A Ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, a data e a hora da instalação dos trabalhos, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e v, o ofício ou requerimento de isenção ou despensa, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, v, o sorteio dos jurados suplentes, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, v, o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, v e, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, v e, o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e x, as testemunhas dispensadas de depor, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x, o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x e, a verificação das cédulas pelo Juiz-Presidente, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x e, a formação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x e, o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x e v, os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x v, os incidentes, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x v e, o julgamento da causa, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, x v e, a publicidade dos atos da instrução plenária, das dirigências e da sentença, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 496, a falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, sessão x v e das atribuições do Presidente do Tribunal do Júri, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, art. 497, são atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, e, regular a polícia das sessões e prender os desobedientes, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, requisitar o auxílio da Força Pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, v, resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a argüição de extinção de punibilidade, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, resolver as questões de direitos suscitadas no curso do julgamento, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, i, regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até três, três, minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última, incluído pela Lei nº 11.689, de 2008, capítulo i do processo e do julgamento dos crimes da competência do juiz singular Art. 498, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 499, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 500, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 501, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 502, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, título i dos processos especiais Capítulo e do processo e do julgamento dos crimes de falência Art. 503, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 504, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 505, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 506, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 507, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 508, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 509, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 510, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 511, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 512, revogado pela Lei nº 11.101, de 2005, Art. 512, revogado e do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos Art. 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Art. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autoá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe a nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Art. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Art. 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Art. 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado, na forma estabelecida no capítulo I do título X do livro e Art. 518, na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se ao disposto nos capítulos I e em, título I, deste livro, capítulo I do processo e do julgamento dos crimes de calumnia e injúria, de competência do juiz singular Art. 519, no processo por crime de calumnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se ao disposto nos capítulos I e em, título I, deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Art. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando o termo. Art. 521, se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença. Art. 522, no caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada. Art. 523, quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado o querelante poderá contestar a exceção no prazo de dois dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal. CAPÍTULO IV DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL Art. 524, no processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observar-se ao disposto nos capítulos e e-ei do título e deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Art. 525, no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Art. 526, sem a prova de direito a ação, não será recebida a queixa, nem ordenada a qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Art. 527, a diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de três, três, dias após o encerramento da diligência. Art. 528, o requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos. Art. 528, encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para a homologação do laudo. Art. 529, nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida a queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de trinta dias, após a homologação do laudo. Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos Autos de Busca e Apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida a queixa no prazo fixado neste artigo. Art. 530, se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de oito, oito, dias, Art. 530-A. O desposto nos Artes 524-A 530 será aplicável aos crimes em que se proceda mediante queixa, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-B. Nos casos das infrações previstas nos 1.u, 2.u e 3.u do Art. 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem principalmente à prática do ilícito, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-C. Na ocasião da apreensão será lavrado termo, assinado por dois, duas, ou mais testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, o qual deverá integrar o inquérito policial ou o processo, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-D, subsequente à apreensão, será realizada, por perito oficial, ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhe são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-F, ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar, a requerimento da vítima, a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não poder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-G. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinados à produção e reprodução dos bens, em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los ou doá-los aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los, por economia ou interesse público, ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-H. As associações de titulares de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente da acusação nos crimes previstos no Art. 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Art. 530-H. Nos crimes em que caiba a ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos Art. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H, incluído pela Lei nº 10.695, de 1º, 7, 2003, Capítulo V do Processo Sumário Art. 531, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30, 30, dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado ou disposto no Art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 532, na instrução, poderão ser inquiridas até 5, 5, testemunhas arroladas pela acusação e 5, 5, pela defesa, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 533, Aplica-se-á o procedimento sumário ou disposto nos parágrafos do Art. 400 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008 3 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008 4 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 534, as alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, a acusação e a defesa, pelo prazo de vinte, vinte, minutos, prorrogáveis por mais dez, dez, proferido o juiz, a seguir, sentença, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 1 o, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos dez, dez, minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa, incluído pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 535, nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 1 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 536, a testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no Art. 531 deste Código, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 537, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 538, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 2 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008 3 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008 4 o, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, Art. 539, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 540, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, capítulo VI do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos art. 541, os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados um se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original 2o na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, que a o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros, b sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias, se, as partes sejam citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de dez dias, para o processo de restauração dos autos 3o proceder-se à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda, art. 542, no dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciados os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas, art. 543, o juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte, e, caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir-se, ou as testemunhas podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido, e, os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos, e, a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas, e v, poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado, v, o Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos, para provar o teor do processo extraviado ou destruído, art. 544, realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de vinte dias, serão os autos conclusos para julgamento, parágrafo único, no curso do processo, e depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro em cinco dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração, art. 545, os selos e as taxas judiciárias, já pagos nos autos originais, não serão novamente cobrados, art. 546, os causadores de extravio de autos responderão pelas custas, em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal, art. 547, julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais, parágrafo único, se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo, apenso-se a eles os autos da restauração, art. 548, até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca, capítulo V e do processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso art. 549, se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança, Código Penal, artes 14 e 27, deverá proceder a inquérito, a fim de apurar, lhe averiguar todos os elementos que possavam interessar a verificação da periculosidade do agente, art. 550, o processo será promovido pelo Ministério Público, mediante requerimento que conterá a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido, art. 551, o juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer em juízo, a fim de ser interrogado, art. 552, após o interrogatório ou dentro do prazo de dois dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações, parágrafo único, o juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver, art. 553, o Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial, e a defesa, no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar até três testemunhas, art. 554, após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, será marcada a audiência, em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, dentro de dez minutos para cada um, o juiz proferirá sentença, parágrafo único, se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência, que se realizará dentro de cinco dias, para publicar a sentença, art. 555, quando, instaurado processo por infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o contrário, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no art. 14 ou no art. 27 do Código Penal, aplicar-lhe-á, se for caso, medida de segurança, título e dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação o capítulo e da instrução, revogado pela Lei nº 8.658, de 26 de maio de 1993, art. 556 a art. 560, e do julgamento, revogado pela Lei nº 8.658, de 26 de maio de 1993, art. 561 e art. 562, revogado pela Lei nº 8.658, de 26 de maio de 1993, livro e das nulidades e dos recursos em geral título e das nulidades art. 563, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, art. 564, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, i, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, i, por ilegitimidade de parte, i, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes, a, a denúncia ou a queixa e a representação, i, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o alto de prisão em flagrante, b, o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado ou disposto no art. 167, c, a nomeação de defensor auréu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curiadura ao menor de vinte e um anos, d, a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos dá intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública, i, a citação do réu para ver, se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa, f, a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri, g, a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia, h, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei, i, a presença pelo menos de quinze jurados para a Constituição do Júri, j, o sorteio dos jurados do Conselho de Sentença em número legal e sua incomunicabilidade, k, os quesitos e as respectivas respostas, l, a acusação e a defesa, na sessão de julgamento, m, a sentença, n, o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido, u, a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso, p, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento, e v, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, v, em decorrência de decisão carente de fundamentação, incluído pela lei número 13.964, de 2019, parágrafo único, ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas, incluído pela lei número 263, de 23 de fevereiro de 1948, art. 565, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância a sua parte contrária interesse, art. 566, não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, art. 567, a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente, art. 568, art. 570, a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais, art. 569, as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final, art. 570, a falta ou anulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguila, o juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte, art. 571, as nulidades deverão ser arguidas, i, as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406, i, as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvos dos capítulos V e VLL do título e do livro i, nos prazos a que se refere o art. 500, i, as do processo sumário, no prazo a que se refere o art. 537, ou, se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta audiência e apregoadas as partes, i, as do processo regulado no capítulo V e do título i do livro i, logo depois de aberta audiência, v, as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, art. 447, i, as da instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o art. 500, v, i, se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes, v, i, as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrer em, art. 572, as nulidades previstas no art. 564, i, l, l, d, i, segunda parte, g, h, e v, considerar-se-ão sanadas, e, se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior, e, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim, e, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos, art. 573, os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados ou anulidade de um ato, uma vez declarada, causará-a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência dois ou a juiz que pronunciar a anulidade declarará os atos a que ela se estende, título e dos recursos em geral capítulo e disposições gerais art. 574, os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz, i, da sentença que conceder a b as corpos, i, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411, art. 575, não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo, art. 576, o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto, art. 577, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo oréu, seu procurador ou seu defensor, parágrafo único, não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão, art. 578, o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante ou não sabendo ou não podendo oréu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas 2 ou a petição de interposição de recurso, com despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega 3 o interposto por termo recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por dessa trinta dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo, art. 579, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, parágrafo único, se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, art. 580, no caso de concurso de agentes, Código Penal, art. 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros, capítulo e do recurso em sentido estrito art. 581, caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, e, que não receber a denúncia ou a queixa, e, que concluir pela incompetência do juízo, e, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, e v, que pronunciar o réu, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008, v, que conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar inidônia a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, redação dada pela Lei nº 7.780, de 22 de junho de 1989, v, revogado pela Lei nº 11.689, de 2008, v i, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, v i, que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, e x, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, x, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, x e, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, x e, que conceder, negar ou revogar livramento condicional, x e, que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, x e v, que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir, x v, que denegar a apelação ou a julgar deserta, x v i, que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial, x v i, que decidir sobre a unificação de penas, x v i, que decidir o incidente de falsidade, x x, que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado, x x, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, x x e, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art 774, x x i, que revogar a medida de segurança, x x i, que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação, x x v, que converter a multa em detenção ou em prisão simples, x x v, que recusar homologação à proposta de acordo de não-persecução penal, previsto no art 28 a desta lei, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, art 582 os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos ns, v, x e x i v, parágrafo único, o recurso, no caso do no x i v, será para o Presidente do Tribunal de Apelação, art 583, subirão nos próprios autos os recursos, i, quando interpostos de ofício, i, nos casos do art 581, i, 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 i v, 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 i i x, i, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo, parágrafo único, o recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia, art 584, os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns, x v, x v e x x i v do art 581 ou ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do nuveiro e do art 581, aplicar-se ao disposto nos artes 596 e 598 2 ou ao recurso da pronúncia suspenderá tão, somente o julgamento 3 ou ao recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor, art 585, o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir, art 586, o recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias, parágrafo único, no caso do art 581, x e v, o prazo será de vinte dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados, art 587, quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado, parágrafo único, o traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição, art 588, dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído ou traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo, parágrafo único, se o recorrido for orel, será intimado do prazo na pessoa do defensor, art 589, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários, parágrafo único, se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la, neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado, art 590, quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro, art 591, os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal a de quem, dentro de cinco dias da publicação da resposta do juiz a cu, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo, art 592, publicada a decisão do juiz ou do tribunal a de quem, deverão os autos ser devolvidos, dentro de cinco dias, ao juiz a cu, capítulo i da apelação art 593, caberá apelação no prazo de cinco, cinco, dias, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, e, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, e, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, e, das decisões do tribunal do júri, quando, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, a, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, b, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, c, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, d, fora decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o Tribunal a de quem fará a devida retificação, incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, 2 o interposta à apelação com fundamento no nui, c, deste artigo, o Tribunal a de quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança, incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, 3 o se a apelação se fundar no nui, d, deste artigo, e o Tribunal a de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe aprovimento para sujeitar o réu a novo julgamento, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação, incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, 4 o quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recora, parágrafo único renumerado pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, art. 594, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008, art. 595, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011, art. 596, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade, redação dada pela Lei nº 5.941, de 22 de novembro de 1973, parágrafo único, a apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente, redação dada pela Lei nº 5.941, de 22 de novembro de 1973, art. 597, a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, artes 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena, art. 598, nos crimes de competência do tribunal do júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo, parágrafo único, o prazo para interposição desse recurso será de quinze dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público, art. 599, as apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele, art. 600, assinado o termo de apelação, o apelante, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias ou se houver assistente, este arrazoará, no prazo de três dias, após o Ministério Público 2 ou se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior 3 ou quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns 4 ou se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor à apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao Tribunal a de quem onde será aberta vista as partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial, incluído pela Lei nº 4.336, de 1º, 6, 1964, art. 601, fim dos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de cinco, cinco, dias, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de trinta dias ou se houver mais de um réu, e não houver em todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de trinta dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado 2 ou as despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de véu pobre ou do Ministério Público, art. 602, os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao Tribunal a de quem ou entregues ao correio, sob registro, art. 603, a apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de Tribunal de Apelação, ficará em cartório o traslado dos termos essenciais do processo referidos no Art. 564, N.I., Art. 604, revogado pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, Art. 605, revogado pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, Capítulo IV do protesto por novo júri, revogado pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 607, revogado pela Lei nº 11.689, de 2008, Art. 608, revogado pela Lei nº 11.689, de 2008, Capítulo V do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, nos Tribunais de Apelação Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leus de organização judiciária, redação dada pela Lei nº 1720-B, de 3 de novembro de 1952, Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao REL, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de dez, dez, dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do Art. 613, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência, incluído pela Lei nº 1720-B, de 3 de novembro de 1952, Art. 610, nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador, geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá a designação de dia para o julgamento, Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo Presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o Presidente considera, pelo prazo de dez, dez, minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao Procurador-Geral, quando o requerer, por igual prazo, Art. 612, os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão, Art. 613, as apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no Art. 610, com as seguintes modificações, e, exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá a designação de dia para o julgamento, e, os prazos serão ampliados ao dobro, e, o tempo para os debates será de um quarto de hora. Art. 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos Art. 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Art. 615. O Tribunal decidirá por maioria de votos um havendo um empate de votos no julgamento de recursos. Se o Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate, no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao REL 2 ou ao Acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de duas sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Art. 616. No julgamento das apelações poderá o Tribunal, Câmara ou Turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Art. 617. O Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos Artes 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o REL houver apelado da sentença. Art. 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. CAPÍTULO VI DOS EMBARGOS Art. 619. Aos acordãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acordão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omissão ou ao requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão. Na primeira sessão 2 o se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. CAPÍTULO VI DA REVISÃO Art. 621 A revisão dos processos findos será admitida, e, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, e, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Art. 622 A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Art. 623 A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo conjuge, ascendente, descendente ou irmão. Art. 624 As revisões criminais serão processadas e julgadas, redação dada pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969, e, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas, redação dada pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969, e, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos, redação dada pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969, e, pelo Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno, incluído pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969, e, pelo Supremo Tribunal Federal de Recursos, ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno, incluído pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969 e 13º nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno, incluído pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969, Art. 625, o requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo ou o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias a comprovação dos fatos arguídos dois ou ao relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença 3 o seu relator julgar insuficientemente instruído o pedido inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo a elimine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso, Art. 624, § 1º 4º interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão 5 ou se o requerimento não for indeferido ou elimine, abrir-se à vista dos autos ao procurador geral, que dará parecer no prazo de dez dias, em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o Presidente designar, Art. 626, julgando procedente à revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, parágrafo único, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista, Art. 627, a absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível, Art. 628, os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais, Art. 629, à vista da certidão do acórdão que caçara a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão, Art. 630, o tribunal, se o interessado o requer crer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos ou por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de Território, ou Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça 2 ou a indenização não será devida, a, se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder, b, se a acusação houver sido meramente privada, Art. 631, quando, no curso da revisão, falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o Presidente do Tribunal nomeará curiador para a defesa, capítulo VI e do Recurso Extraordinário Art. 632, revogado pela Lei nº 3.396, de 2 de junho de 1958, Art. 633, revogado pela Lei nº 3.396, de 2 de junho de 1958, Art. 634, revogado pela Lei nº 3.396, de 2 de junho de 1958, Art. 635, revogado pela Lei nº 3.396, de 2 de junho de 1958, Art. 636, revogado pela Lei nº 3.396, de 2 de junho de 1958, Art. 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrasoados pelo recorridos autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância, para a execução da sentença, Art. 638, o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leios especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos, redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, Capítulo X da Carta Testemunhável Art. 639, dar-se a carta testemunhável, e, da decisão que denegar o recurso, e, da que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo a de quem, Art. 640, a carta testemunhável será requerida ao escrivão, ou ao secretário do Tribunal, conforme o caso, nas quarenta e oito horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente às peças do processo que deverão ser trasladadas, Art. 641, o escrivão, ou o secretário do Tribunal, dará recibo da petição à parte I, no prazo máximo de cinco dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de sessenta dias, no caso de recurso extraordinário, fará entrega da carta, devidamente conferida e consertada, Art. 642, o escrivão, ou o secretário do Tribunal, que se negar a dar o recibo, ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, ou instrumento, será suspenso por trinta dias, o juiz, ou o presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do Tribunal, se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do Tribunal a de quem, que avocará os autos, para o efeito do julgamento do recurso ou imposição da pena, Art. 643, extraído e autuado o instrumento, observar-se ao disposto nos Artes 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar, Art. 644, o Tribunal, Câmara ou Turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, de meritis, Art. 645, o processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado, Art. 646, a carta testemunhável não terá efeito suspensivo, Capítulo X do habeas corpus e seu processo Art. 647, dar-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, Art. 648, a coação considerar-se a ilegal, i, quando não houver justa causa, i, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, i, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, i, v, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, v, quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza, v, quando o processo for manifestamente nulo, v, i, quando extinta a punibilidade, Art. 649, o juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora, Art. 650, competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus, i, ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no Art. 101, i, g, da Constituição, i, aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos Estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos chefes de polícia ou a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior por jurisdição 2. O não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Art. 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem por a termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Art. 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Art. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas à autoridade que, por uma fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público ou a petição de habeas corpus conterá, a, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça, b, a declaração da espécie e de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, c, a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não poder escrever, e a designação das respectivas residências dois ou os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Art. 655. O carcereiro ou diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, será mutado na quantia de duzentos mil réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em quem correr, as multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Art. 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este e seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido o mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Art. 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo, e, grave a enfermidade do paciente, e o, não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui à detenção, e lhe, se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não poder ser apresentado por motivo de doença. Art. 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já acessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Art. 660. Efetuadas as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24, 24, horas 1o se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão 2o se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação. O juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento 3o se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial 4o se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo, conduto assinado pelo juiz 5o será incontinente e enviada a cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar, se aos autos do processo 6o quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juiz ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no art 289, parágrafo único, infaim, ou por via postal, art 661, em caso de competência originária do tribunal de apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da câmara criminal, ou da turma, que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se, art 662, se a petição de contiver os requisitos do art 654-1, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coator a informações por escrito, faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, logo que for apresentada a petição, art 663, as diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido ou elimine, nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito, art 664, recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte, parágrafo único, a decisão será tomada por maioria de votos, havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate, no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente, art 665, o secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida, por ofício ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento, parágrafo único, a ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no art 289, parágrafo único, infine, art 666, os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária, art 667, no processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que is for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares, livro e v da execução título e disposições gerais art 668, a execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença, ou, se a decisão for do tribunal do júri, ao seu presidente, parágrafo único, se a decisão for de tribunal superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução, art 669, só depois de passar em julgado, será exequível a sentença, salvo, e, quando condenatória, para o efeito de sujeitar Orel à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança, e, quando absolutória, para o fim de imediata soltura do Orel, desde que não proferida em processo por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a oito anos, art 670, no caso de decisão absolutória confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá ao relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância, art 671, os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz, art 672, computar-se-a na pena privativa da liberdade o tempo, e, de prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro, e, de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, e, de internação em hospital ou manicômio, art 673, verificado que Orel, pendente à apelação por ele interposta, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o relator do feito mandará polo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo-se, no caso de crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a oito anos, o querelante ou o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória, título e da execução das penas em espécie e capítulo e das penas privativas de liberdade Art 674, transitando em julgado a sentença que é impuser pena privativa de liberdade, se Orel já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena, parágrafo único, na hipótese do Art 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas, Art 675, no caso de ainda não ter sido expedido o mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que Orel se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da Câmara ou Tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória ou no caso de reformada pela superior instância, em grau de recurso, a sentença absolutória, estando Orel solto, o presidente da Câmara ou do Tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado 2 Orel estiver em prisão especial, deverá, ressalvado ou disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida a ordem para sua imediata remoção para a prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena, Art 676, a carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória, e conterá, I, o nome do réu e a alcunha porque for conhecido, I, a sua qualificação civil, naturalidade, filiação, idade, estado, profissão, instrução I, se constar, número do registro geral do Instituto de Identificação e Estatística ou de Repartição Congênere, I, o teor integral da sentença condenatória e a data da terminação da pena, parágrafo único, expedida a carta de guia para cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada, retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena, Art 677, da carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário, Art 678, o diretor do estabelecimento, em que o réu tiver de cumprir a pena, passar a recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo, Art 679, as cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias, Art 680, computar-se-á no tempo da pena o período em que condenado, por sentença a irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela, Art 681, se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples, Art 682, o sentenciado a que sobreviver doença mental, verificada por perícia médica, será internado em manicômio judiciário, ou, a falta, em outro estabelecimento adequado, onde e seja assegurada a custódia ou em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida 2 ou se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes, Art 683, o diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado para que fique constando dos autos, parágrafo único, a certidão de óbito acompanhará a comunicação, Art 684, a recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa, Art 685, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto, imediatamente, em liberdade, mediante alvará do juiz, no qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão por outro motivo legal, parágrafo único, se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para estabelecimento adequado, Art 762, capítulo I das penas pecuniárias Art 686, a pena de multa será paga dentro em dez dias após haver transitado em julgado a sentença que a impuser, parágrafo único, se interposto o recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão da superior instância, Art 687, o juiz poderá, desde que condenado o requeira, I, prorrogar o prazo do pagamento da multa até três meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação, I, permitir, nas mesmas circunstâncias, que o pagamento se faça em parcelas mensais, no prazo que fixar, mediante caução real ou fidejussória, quando necessário, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977 ou ao requerimento, tanto no caso do Nui, como no do Nui, será feito dentro do decêndio concedido para o pagamento da multa segundo a permissão para o pagamento em parcelas será revogada, se o juiz verificar que condenado dela se vale para fraudar a execução da pena, nesse caso, a caução resolver-se-á em valor monetário, devolvendo-se ao condenado que exceder a satisfação da multa e das custas processuais, Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 688, fim do decêndio ou a prorrogação sem que condenado efetue o pagamento, ou ocorrendo a hipótese prevista no 2o do artigo anterior, observar-se-á o seguinte, I, possuindo o condenado bem sobre os quais possa recair a execução, será extraída a certidão da sentença condenatória, a fim de que o Ministério Público proceda à cobrança judicial, e, sendo condenado insolvente, far-se-á a cobrança, a, mediante desconto de quarta parte de sua remuneração, art. nº 29.1, e 37 do Código Penal, quando cumprir pena privativa da liberdade, cumulativamente imposta com a de multa, b, mediante desconto em seu vencimento ou salário, se, cumprida a pena privativa da liberdade, ou concedido o livramento condicional, a multa não houver sido resgatada, c, mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta ou no caso de suspensão condicional da pena ou ao desconto, nos casos das letras b e c, será feito mediante ordem ao empregador, a repartição competente ou a administração da entidade para a estatal, e, antes de fechá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará dirigências, inclusive arbitramento, quando necessário, para observância do art. 373-1, do Código Penal 2 sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução a que ficará sujeito, o empregador será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância correspondente ao desconto, em selo penitenciário, que será inutilizado nos autos pelo juiz 3o se o condenado for funcionário estadual ou municipal ou empregado de entidade para a estatal, a importância do desconto será, semestralmente, recolhida ao Tesouro Nacional, Delegacia Fiscal ou Coletoria Federal, como receita do selo penitenciário 4o As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário, art. 689, a multa será convertida, a razão de 10 mil réis por dia, em detenção ou prisão simples, no caso de crime ou de contravenção, e, se o condenado solvente frustrar o pagamento da multa, e, se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas sem garantia, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977 1 se o juiz reconhecer desde logo a existência de causa para conversão, a ela procederá de ofício ou a requerimento do Ministério Público, independentemente de audiência do condenado, caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de prova pelas partes, inclusive testemunhal, no prazo de três dias dois ou a juiz, desde que transite em julgado a decisão, ordenará a expedição de mandado de prisão ou aditamento à carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento de pena privativa da liberdade trezo na hipótese do inciso e deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 690, o juiz tornará sem efeito a conversão, expedindo alvará de soltura ou caçando a ordem de prisão, se o condenado, em qualquer tempo, e, pagar a multa, e, prestar calção real ou fidejussória que i assegure o pagamento. Parágrafo único. No caso do Nui, antes de homologada a calção, será ouvido o Ministério Público dentro do prazo de dois dias. Capítulo I Das Penas Acessórias Art. 691 O juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado, que impuser ou de que resultar a perda da função pública ou a incapacidade temporária para a investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade. Art. 692. No caso de incapacidade temporária ou permanente para o exercício do pátrio-poder, da tutela ou da curatela, o juiz providenciará para que sejam acautelados, no juízo competente, a pessoa e os bens do menor ou do interdito. Art. 693. A incapacidade permanente ou temporária para o exercício da autoridade marital ou do pátrio-poder será averbada no registro civil. Art. 694. As penas acessórias consistentes em interdições de direitos serão comunicadas ao Instituto de Identificação e Estatística ou Estabelecimento Congênere, figurarão na folha de antecedentes do condenado e serão mencionadas no rol de culpados. Art. 695. Iniciada a execução das interdições temporárias, Art. 72, a e b, do Código Penal, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do condenado, fichará o seu termo final, completando as providências determinadas nos artigos anteriores. TÍTULO E DOS INCIDENTES DA EXECUÇÃO CAPÍTULO E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Art. 696. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a dois, dois, nem superior a seis, seis, anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a dois, dois, anos, ou, por tempo não inferior a um, um, nem superior a três, três, anos, a execução da pena de prisão simples, desde que o sentenciado, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e, não haja sofrido, no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa da liberdade, salvo o disposto no § 1º do Art. 46 do Código Penal, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e, os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir, parágrafo único, processado o beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se a prorrogado o prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo, Art. 697, o juiz ou tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a dois, dois, anos, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda quer a denegue, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, Art. 698, concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito condenado, pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência em que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e for entregue documento similar ao descrito no Art. 724, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 1 As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977 e 2 O poderão ser impostas, além das estabelecidas no Art. 767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e Frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e i Prestar serviços em favor da comunidade, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, i Atender aos encargos de família, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e v Submeter-se a tratamento de desintoxicação, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e 3 O a juiz poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 4 A fiscalização do cumprimento das condições deverá ser regulada, nos Estados, territórios e Distrito Federal, por normas supletivas e atribuída a serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução na comarca suprir, por ato, a falta das normas supletivas, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 5 O ao beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando, também, a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 6 O à entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, Art. 737-131, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 7 O se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, Art. 699. No caso de condenação pelo Tribunal do Júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu Presidente, Art. 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação nem as custas, Art. 701. O juiz, ao conceder a suspensão, fichará, tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento, integral ou em prestações, das custas do processo e taxa penitenciária, Art. 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a unche e negada a outros réus, Art. 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu, em audiência, a sentença respectiva, e o advertirá das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas, Art. 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do Tribunal ou Câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo Presidente do Tribunal ou Câmara, Art. 705. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de vinte dias, o réu não comparecerá à audiência a que se refere o Art. 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada a nova audiência, Art. 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, Art. 707. A suspensão será revogada a seu beneficiário, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e é condenado, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e, frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, parágrafo único, o juiz poderá revogar a suspensão, se o beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória, ou é irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade, se não a revogar, deverá advertir o beneficiário, ou exacerbar as condições ou, ainda, prorrogar o período da suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, Art. 708, expirado o prazo de suspensão ou a prorrogação, sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta, parágrafo único, o juiz, quando julgar necessário, requisitará, antes do julgamento, nova folha de antecedentes do beneficiário, Art. 709, a condenação será inscrita, com a nota de suspensão, em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição com gênero, averbando-se, mediante comunicação do juiz ou do tribunal, a revogação da suspensão ou a extinção da pena, em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral ou nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição com gênero, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio no juiz ou no tribunal 2 o registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, no caso de novo processo 3 o não se aplicará o desposto no 2 o, quando houver sido imposta ou resultar de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos CAPÍTULO I DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ART 710 O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a 2, 2, anos, desde que se verifiquei as condições seguintes, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, i, cumprimento de mais da metade da pena, ou mais de três quartos, se reincidente o sentenciado, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, i, ausência ou cessação de periculosidade, i, bom comportamento durante a vida carcerária, i, v, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, v, reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 711, as penas que correspondem a infrações diversas podem somar-se, para efeito do livramento, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 712, o livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu conjuge ou de parente em linha reta, ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, redação dada pelo Decreto-Lei nº 6.109, de 16 de dezembro de 1943, art. 713, as condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, a distrito o juiz, art. 714, o diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre, e, o caráter do sentenciado, revelado pelos seus antecedentes e conduta na prisão, e, o procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento, e, suas relações, quer com a família, quer com estranhos, e v, seu grau de instrução e aptidão profissional, com a indicação dos serviços em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão, v, sua situação financeira, e seus propósitos quanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando, com indicação do serviço e do salário, parágrafo único, o relatório será, dentro do prazo de quinze dias, remetido ao Conselho, com o prontuário do sentenciado, e, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão, art. 715, se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade, parágrafo único, consistindo à medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se a exame mental do sentenciado, art. 716, a petição ou a proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do Presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão ou para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo 2 ou a juiz ou o tribunal mandar a juntar a petição ou a proposta, com o ofício ou documento que a acompanhar, aos autos do processo, e proferirá sua decisão, previamente ouvido o Ministério Público, art. 717, na ausência da condição prevista no art. 710, i, o requerimento será liminarmente indeferido, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 718, deferido pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto no art. 698, 2 e 5 u, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 1 se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, remeter-se à cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar para onde ele se houver transferido, e à entidade de observação cautelar e proteção, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 2 o ao liberado será advertido da obrigação de apresentar, se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação cautelar e proteção, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 719, o livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado. Art. 720. A forma de pagamento da multa, ainda não paga pelo liberando, será determinada de acordo com o disposto no Art. 688. Art. 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando. Art. 722. Concedido o livramento, será expedida carta de guia, com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal e outra ao presidente do Conselho Penitenciário. Art. 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente, em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte, e, a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal, ou, na falta, pela autoridade judiciária local, e, o diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento, e, o preso declarará se aceita as condições o de tudo, em livro próprio, se lavrará termo, subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não poder escrever dois o desse termo, se remeterá cópia ao juiz do processo. Art. 724. Ao sair da prisão ou liberado, ser-lhe-a entregue, além do saldo do seu peculio e do quem pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que o for exigido, essa caderneta conterá, i, a reprodução da ficha de identidade, ou o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos, i, o texto impresso dos artigos do presente capítulo, i, as condições impostas ao liberado, i v, a pena acessória a que esteja sujeito, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977 1 na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo conduto, em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir, se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possavam identificá-lo, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977 2 na caderneta e no salvo, conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no art. 718, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 725, a observação cautelar e proteção realizadas por serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares, terá a finalidade de, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e, fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, e, e, proteger o beneficiário, orientando, ou na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, § 1º. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos art. 737-131, Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 726, revogar-se ao livramento condicional, se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade, art. 727. O juiz pode, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado, por crime, a pena que não seja privativa da liberdade, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, parágrafo único, se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 728, se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-a no tempo da pena o período em que esteve solto o liberado, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas, art. 729, no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento, art. 730, a revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário, ou a requerimento do Ministério Público, ou de ofício, pelo juiz, que, antes, ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova, no prazo de cinco dias, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 731, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo à respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso I do art. 723, observado o disposto nos incisos I, I e II o do mesmo artigo, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, art. 732, praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do Livramento Condicional, cuja revocação ficará, entretanto, dependendo da decisão final no novo processo, art. 733, o juiz, de ofício, ou a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revocação, ou na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível, título IV da Graça, do Indulto, da Anistia e da Reabilitação Capítulo e da Graça, do Indulto e da Anistia Art. 734, a graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente, art. 735, a petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário, art. 736, o Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo, e depois de ouvir o Diretor do Estabelecimento Penal a que estiver recolhido o condenado, fará, em relatório, a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido, vide-lei nº 7.417, de 1985, art. 737, processada no Ministério da Justiça, com os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar, art. 738, concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas, ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de pena, art. 739, o condenado poderá recusar a comutação da pena, art. 740, os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça, art. 741, se o réu for beneficiado por indulto, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no art. 738, art. 742, concedida a anistia após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarará extinta a pena, capítulo I da Reabilitação art. 743, a reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar às comarcas em que haja residido durante aquele tempo, art. 744, o requerimento será instruído com, I, certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior, I, atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento, I, atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado, I, quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração, V, prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo, art. 745, o juiz poderá ordenar as dirigências necessárias para apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e, antes da decisão final, ouvirá o Ministério Público, art. 746, da decisão que conceder a reabilitação haverá recurso de ofício, art. 747, a reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição com Gênero, art. 748, a condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal, art. 749, indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de dois anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos, art. 750, a revocação de reabilitação, Código Penal, art. 120, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, título v da execução das medidas de segurança art. 751, durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança, se, e, o juiz ou o tribunal, na sentença, a, omitir sua decretação, nos casos de periculosidade presumida, b, deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente, c, declarar os elementos constantes do processo insuficientes para a imposição ou exclusão da medida e ordenar indagações para a verificação da periculosidade do condenado, e, tendo sido, expressamente, excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso, art. 752, poderá ser imposta medida de segurança, depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado, e, no caso da letra A do nui do artigo anterior, bem como no da letra B, se tiver sido alegada a periculosidade, e, no caso da letra C do nui do mesmo artigo, art. 753, ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança, enquanto não decorrido o tempo equivalente ao da sua duração mínima, a indivíduo que a lei presuma perigoso, art. 754. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos nos artes 751 e 752, competirá o juiz da execução da pena, e, no caso do art. 753, ao juiz da sentença, art. 755, a imposição da medida de segurança, nos casos dos artes 751 a 753, poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal, que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado a quem não tenha sido imposta a medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz, art. 756. Nos casos do nui, a e b, do art. 751, e nui do art. 752, poderá ser dispensada a nova audiência do condenado, art. 757, nos casos do nui, c, e nui do art. 751 e nui do art. 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de três dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro em dez dias ou a juiz nomeará defensora ao condenado que o requerer dois o senhor é ou estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público três o fim do prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de três dias, art. 758, a execução da medida de segurança incumbirá ao juiz da execução da sentença, art. 759, no caso do art. 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o, desde logo, em estabelecimento adequado, art. 760, para a verificação da periculosidade, no caso do trezo do art. 78 do Código Penal, observar-se ao disposto no art. 757, no que for aplicável, art. 761, para a providência determinada no art. 84.2, do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do art. 82, art. 762, a ordem de internação, expedida para executar-se medida de segurança detentiva, conterá, i, a qualificação do internando, i, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança, i, a data em que terminará o prazo mínimo da internação, art. 763, se estiver solto o internando, expedir-se a mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial, art. 764, o trabalho nos estabelecimentos referidos no art. 88, i, do Código Penal, será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internado meios de subsistência, quando cessar a internação ou ao trabalho poderá ser praticado ao ar livre 2.1 nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado, art. 765, a quarta parte do salário caberá ao Estado ou, no Distrito Federal e nos territórios, a União, e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família, art. 766, a internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em sessão especial, art. 767, o juiz fechará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada ou serão normas obrigatórias, impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, a, a, tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho, b, não mudar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste dois o poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes, a, não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz, ou à autoridade incumbida da vigilância, b, recolher-se cedo à habitação, c, não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, d, não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas trezo será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta, de que constarão as obrigações impostas, art. 768, as obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial, art. 769, a vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito, art. 770, mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras, art. 771, para a execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão, a autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou de residir ou a infrator da medida será conduzido à presença do juiz que poderá manter-lo detido até proferir decisão 2 ou se for reconhecida a transgressão e imposta, consequentemente, a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido, e oficiará a autoridade policial desse lugar, observando-se o desposto no art. 768, art. 772, a proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão, art. 773, a medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial, para que a execute, art. 774, nos casos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se ao desposto no art. 757, no que for aplicável, art. 775, a cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte, e, o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a um ano, ou até quinze dias nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida, e, se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito por dois médicos designados pelo diretor do estabelecimento, e, o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação, ou não, da medida de segurança, e v, se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou quinze dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias, para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida, v, junto aos autos o relatório, ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor, no prazo de três dias para cada um, v, o juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver, v e, o juiz, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança, v e, ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior o juiz proferirá a sua decisão, no prazo de três dias, art. 776, nos exames sucessivos a que se referem o primeiro, i, e dois o do art. 81 do Código Penal, observar-se-á, no que is for aplicável, o disposto no art. 777, em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Tribunal, Câmara ou Turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame, para a verificação da cessação da periculosidade ou o designado o relator e o ouvido Procurador-Geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira seção 2 o deferido ou pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará, marcando o prazo, o relatório e o exame a que se referem os NS, e do art. 775 ou ordenará as dirigências mencionadas no nuive do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado art. art. 778, transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou a proibição, nos outros casos. Art. 779. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no art. 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória, livro V das relações jurisdicionais com autoridade estrangeira título único capítulo e disposições gerais art. 780, sem prejuízo de convenções ou tratados, aplicar-se ao disposto neste título a homologação de sentenças penais estrangeiras e a expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução de processo penal. Art. 781. As sentenças estrangeiras não serão homologadas, nem as cartas rogatórias cumpridas, se contrárias à ordem pública e aos bons costumes. Art. 782. O trânsito, por via diplomática, dos documentos apresentados constituirá prova bastante de sua autenticidade. Capítulo I das cartas rogatórias Art. 783. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao Ministro da Justiça, a fim de ser pedido seu cumprimento, por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes. Art. 784. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação e serão atendidas se encaminhadas por via diplomática e desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição ou as rogatórias, acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão, após execuatur do Presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as dirigências tenham de efetuar-se, observadas as formalidades prescritas neste Código 2. A carta rogatória será pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal remetida ao Presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do Distrito Federal, ou do Território, a fim de ser encaminhada ao juiz competente 3. O versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento, após o execuatur, dependerá do interessado, a quem incumbirá o pagamento das despesas 4. O ficará sempre na Secretaria do Supremo Tribunal Federal cópia da carta rogatória. Art. 785. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade. Art. 786. O despacho que conceder o execuatur marcará, para o cumprimento da diligência, prazo razoável, que poderá ser excedido, havendo justa causa, ficando esta consignada em ofício dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a carta rogatória. CAPÍTULO I DA HOMOLOGAÇÃO DAS SENTENÇAS ESTRANGEIRAS Art. 787. As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal para que produzam os efeitos do Art. 7 ou do Código Penal. Art. 788. A sentença penal estrangeira será homologada, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências e concorrem os seguintes requisitos, e, estar revestida das formalidades externas necessárias, segundo a legislação do País de origem, e, haver sido proferida por juiz competente, mediante citação regular, segundo a mesma legislação, e, ter passado em julgado, e v, estar devidamente autenticada por consumo brasileiro, v, estar acompanhada de tradução, feita por tradutor público. Art. 789. O Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira, é emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença ou a homologação de sentença emanada de autoridade judiciária de Estado, que não tiver tratado de extradição com o Brasil, dependerá de requisição do Ministro da Justiça. 2 O distribuído requerimento de homologação, o relator mandará citar o interessado para deduzir embargos, dentro de dez dias, se residir no Distrito Federal, de trinta dias, no caso contrário. 3 O se nesse prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual dentro de dez dias produzirá a defesa. 4 Os embargos somente poderão fundar, se em dúvida sobre a autenticidade do documento, sobre a inteligência da sentença, ou sobre a falta de qualquer dos requisitos enumerados nos artes 781 e 788. 5 Contestados os embargos dentro de dez dias, pelo Procurador-Geral, irá o processo ao relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. 6 O homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao Presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do Estado, ou do Território Sétil recebida a carta de sentença, o Presidente do Tribunal de Apelação arremeterá ao juiz do lugar de residência do condenado, para a aplicação da medida de segurança ou da pena acessória, observadas as disposições do Título I, Capítulo I, e Título V do Livro IV deste Código, Art. 790, ou interessado na execução de sentença penal estrangeira, para a reparação do dano, restituição e outros efeitos civis, poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil, Livro e Disposições Gerais Art. 791, em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos, Art. 792, as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados no se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, poder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes dois ou as audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada. Art. 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados, todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo. Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal, perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados. Art. 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara, ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição. Art. 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se. Parágrafo único. O juiz ou presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados. Art. 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente. Art. 797. Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo. Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado ou não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento 2 ou a terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão, será, porém, considerado o fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr 3 ou a prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se a prorrogado até o dia útil imediato 4 não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária 5 salvo os casos expressos, os prazos correrão, a, da intimação, b, da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte, c, do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Art. 799. O escrivão, sob pena de multa de 50 a 500 mil resi, na reincidência, suspensão até 30, 30, dias, executará dentro do prazo de dois dias os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz. Art. 800. Os juízes singulares darão os seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos, e, de dez dias, se a decisão for definitiva, ou interlocutória mista, e, de cinco dias, se for interlocutória simples, e, de um dia, se se tratar de despacho de expediente 1 ou os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão 2 ou os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso. Art. 798. 5U, vírgula 3U em qualquer instância, declarando o motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código 4U ao escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida, no Art. 799, Art. 801, fim dos os respectivos prazos. Os juízes e os órgãos do Ministério Público, responsáveis pelo retardamento, perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos, na contagem do tempo de serviço, para o efeito de promoção e aposentadoria, a perda será do dobro dos dias incididos. Art. 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão do processo ou do secretário do Tribunal, que deverão, de ofício, ou a requerimento de qualquer interessado, remeter, lá às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem, de pleno direito, na multa de 500 mil réis, imposta por autoridade fiscal. Art. 803. Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão. Art. 804. A sentença ou acordam, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Art. 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados. Art. 806. Salvo o caso do Art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas ou igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, Art. 807. Salvo se o acusado for pobre 2. O a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto 3. O a falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não pagamento de custas não implicará anulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita. Art. 807. O desposto no artigo anterior não obstará a faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências. Art. 808. Na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo. Art. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou Repartições Congêneres, terá por base o Boletim Individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre, e, os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar, e, as armas proibidas que tenham sido apreendidas, e, o número de delinquentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica, e v, o número dos casos de codelinquência, v, a reincidência e os antecedentes judiciários, v, as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia, v e, a natureza das penas impostas, v e, a natureza das medidas de segurança aplicadas, e x, a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida, x, as concessões ou denegações de habeas corpus 1 os dados acima enumerados constituem um mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal 2. Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao serviço de estatística demográfica moral e política do Ministério da Justiça, redação dada pela Lei nº 9.061, de 14 de junho de 1995 3. O alboletim individual a que se refere este artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial, a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou Repartição Congênere, e a terceira acompanhará o processo, e, depois de passarem julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou Repartição Congênere. Art. 810. Este Código entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 1942. Art. 811. Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 3 de outubro, de 1941, 120 o da Independência e 53 o da República. Getúlio Vargas Francisco Campos Este texto não substitui o publicado no DEU de 13 de outubro de 1941 e retificado em 24 de outubro de 1941. Download para anexo.